Deu azar no jogo, azar na sorte, azar no azar Aê caralho, 20 mil inscritos Eu sei que os vizinhos já devem achar que eu já não sou uma pessoa normal Mas agora eles tem certeza Enfim galera, já chegamos a marca de 20 mil inscritos E eu queria dizer que estou muito grato a todos os inscritos nesse canal A todo mundo que está sempre acompanhando os vídeos, comentando Em quase todos os vídeos que eu estou postando tem comentários do tipo Vídeo foda, parabéns Conheci seu canal há pouco tempo, já acho ele foda pra cara Cara, vocês que comentam isso, vocês que elogiam o trabalho que eu faço aqui no YouTube Tive que acender a luz ali e tirar a blusa também porque não tá tão frio Mas enfim, como eu estava falando Vocês que elogiam o meu trabalho aqui no YouTube Às vezes vocês podem achar que esses comentários não fazem diferença Mas cara, é muito importante É muito importante ter pessoas como vocês comentando e dando a força que vocês sempre dão Então se você assiste um cara e acha foda pra caralho o trabalho dele O que ele traz de conteúdo para o YouTube Diga isso nos comentários pra ele que faz muita diferença Ainda mais pra quem ainda não é grande Faz mais diferença ainda Tipo eu, assim Isso é realmente de longe uma das coisas que eu mais dou importância Vocês podem ver que eu respondo todo mundo E se eu não respondo, é porque não é necessário O comentário já diz tudo Fazer o que? Enfim, sou muito grato a todos vocês Também sou muito grato ao Gabriel Que de longe foi o cara que mais me ajudou na história do YouTube Sem dúvida Se não fosse ele as coisas até poderiam dar certo algum dia Mas cara, o meu canal antes de conhecer ele tava muito parado Não em sentido de vídeo, sim de visualizações em escrito Passava horas editando, tipo, pra quase nada, entendeu? E aí eu tive a oportunidade de começar a editar pra ele E aí as coisas começaram a andar Começou a dar tudo certo Eu pretendo futuramente contar essa história com mais detalhes Eu pretendo crescer muito ainda com esse canal Pra mim eu já atingi uma marca fantástica Que é 20 mil pessoas Eu não sei se algum dia eu vou ter 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão Cara, eu não sei A única coisa que eu sei é que vai ser bem difícil de algum dia Eu desistir do que eu estou fazendo aqui Posso até um dia chegar a ficar um ou dois meses sem postar nada Porém eu acho difícil eu desistir da coisa que eu mais gosto de fazer E sobre isso isso é muito importante pra mim E desse papo de não desistir e tal É papo para um futuro vídeo também É umas coisas que eu vou falar com vocês futuramente Futuramente eu pretendo fazer muita coisa ainda Tenho muita coisa pra fazer, cara Vocês não tem noção Uma delas que eu não aguento mais esperar é assistir os meus vídeos antigos Mas eu acho que eu devo esperar mais Esperar bem mais Porque quanto mais eu esperar pra assistir Mais vai ser engraçado Porque mais tempo vai passar E sei lá, cara Eu acho que vai ser muito foda Se você descer aí no meu canal Você vai ver que o meu primeiro vídeo É de 2016 Porque o animal aqui apagou o resto E muito burro Eu me arrependo muito de ter apagado Na época que eu apaguei Eu não sabia que tinha como deixar os vídeos não listados e privados Eu não sabia que tinha como fazer Eu achava que só tinha como excluir E aí eu acabei excluindo todos os vídeos, cara Pra recomeçar um novo canal Eu me odeio muito por isso, sério Queria muito poder assistir os vídeos antigos Que eu tinha lá desde 2014 Ia ser muito foda Mas felizmente eu tenho outro canal Onde tem 82 vídeos Onde vocês vão poder dar risada comigo Enfim, galera É só isso Esse vídeo foi só pra vocês verem O quanto eu sou grato Pela galera que é inscrita aqui no canal Sou grato a todo mundo Que me ajuda todo santo dia De alguma forma A continuar Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí